Desde que o auxílio emergencial foi estabelecido aos trabalhadores no auxílio ao combate do novo coronavírus, muitas dúvidas ainda continuam. Além das filas quilométricas em quase todas as agências espalhadas pelo Brasil, várias pessoas estão lidando com a negativa do sistema na hora de concluir o cadastro. A análise dos critérios é realizada pela data breve e a homologação pelo Ministério da Cidadania. A Caixa é o banco pagador do auxílio emergencial. Mas durante o processo, muitos recebem a notificação negativa e não estão conseguindo identificar as causas, o que tem gerado muita reclamação. A negativa pode ocorrer de duas formas. A primeira, dados inconclusivos, onde o cidadão pode, é permitido ao cidadão, a abertura de uma nova solicitação por meio do aplicativo auxílio emergencial ou por meio do site auxilio.caixa.gov.br. Para fazer a contestação, no site auxilio.caixa.gov.br, o interessado deve primeiro clicar em Acompanhe sua solicitação, depois informar o CPF, marcar a opção Não sou um robô e clicar em Continuar. É preciso também informar ainda o código enviado via SMS para o celular do beneficiário. Após esse passo, vai aparecer a mensagem Auxílio Emergencial Não Aprovado, sendo informado o motivo da não aprovação. Em seguida, logo abaixo, são disponibilizados dois links. No primeiro, realizar a nova solicitação, caso você tenha informado algum dado errado. Já no segundo, contestar essa informação, caso você julgue que enviou os dados corretamente, mas que não concorda com a não aprovação. A outra negativa pode ocorrer com a seguinte informação, benefício não aprovado. O cidadão poderá contestar o motivo da não aprovação ou também realizar a correção desses dados por meio de uma nova solicitação no aplicativo da Caixa ou no site.